Altíssimo Deus, o Senhor sabe que aqui nessa baixa terra a gente vive uma inconstância. Nossos dias são bem diferentes uns dos outros. Tem dia que a gente amanhece com aquela alegria, com muita disposição, acreditando que tudo vai dar certo na nossa vida. As horas passam e a gente tem no coração uma confirmação daquele sentimento. As coisas realmente vão indo bem. Parece que aonde a gente coloca o dedo vira ouro. As obras de nossas mãos são confirmadas por sua palavra. Quando chega a noitinha, a gente dorme tão satisfeito. Aquele dia foi produtivo. Sentimos até a aproximação do mal, mas ele não pôde fazer nada. A vitória veio e nós, na nossa oração, antes de nos deitarmos e dormirmos, é só gratidão. Porém, Senhor, tem dia que a gente já acorda, fica de pé, a alma grita dentro de nós. A dificuldade para começar ali um novo dia é muito grande. Quando alguma coisa está acontecendo, a gente não sabe bem o que é, só sabe que sente uma aflição, uma angústia, um peso nos ombros. E realmente, o dia vai passando, percebemos a dificuldade de orientação dos passos, a coordenação dos pensamentos. O inimigo vem, parece que conseguiu fazer alguma coisa. Quando chega a noite, uma tristeza, uma decepção, uma sensação ruim de impotência, porque a gente não conseguiu fazer com que as coisas dessem certo. Nessa oração, Pai, eu quero te pedir, por favor, venha ao encontro de todos aqueles que estão passando por esse dia difícil, por esse dia complicado. O inimigo está rodeando muitas almas e querendo, a todo custo, piorar ainda mais as coisas. Eterno Deus, a gente sabe, está esclarecido para nós, que enquanto vivermos aqui neste mundo, estivermos em cima dessa terra, as coisas não serão extremamente fáceis para nós. Vai ter aquela fase mais complicada, mais complexa, a gente vai fazer conta de tudo quanto é jeito, essa conta não vai fechar, são nesses dias, são nessas horas que a gente te clama. Venha ao nosso encontro e nos permita uma ousadia na oração para que alcancemos a tua glória e que de teu trono nos sejam derramadas mais fé, mais esperança, mais confiança, mais segurança. A gente não está correndo aqui, Pai, da dificuldade, só que temos medo, somos frágeis humanos. Quantas pessoas num momento desse tomaram a decisão errada, se precipitaram, foram num impulso a uma direção que as levou para a perdição. A afronta, a opressão era tão grande que não conseguiram se dominar, o Pai e acabaram cometendo para a sua vida algum desastre. Foram parar no fundo de um poço. Muitas conseguem sair, outras não têm mais forças. Então, Senhor, na vida daqueles que estão te clamando, Oh, Pai, a minha alma está cansada, a minha alma está amarga, aprova, o sofrimento está grande. Eterno Deus, visita esses corações, vai no mais profundo dessas almas e mostra para essas pessoas e fala com elas. Demonstra que o Senhor está ali. Tão bom ouvir a sua voz quando o Senhor conversa conosco. Tão bom, Senhor, ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que somos rosas perfumadas das quais o Senhor cuida e cuida muito bem. Meu irmão e minha irmã, você está na comunhão comigo nessa oração. Eu sinto aqui um desejo muito grande de retransmitir a você um recado de Deus. Filho, filha, não se desespere. Hoje você está vivendo uma fase pesada, passando por uma tempestade. Mas lembre-se, já te tirei de situações piores do que estas. A noite fria foi embora, um dia lindo chegou na sua vida. A tristeza se despediu. Eu trouxe alegria para você. Isso vai acontecer de novo. O inimigo está tentando cercar os meus caminhos, mas jamais ele conseguirá fazer com que isso aconteça, porque os meus caminhos são muito altos. Fica em paz. Teu socorro está chegando. Oh, Deus, como é bom ouvir a sua voz e saber que o Senhor sonda os nossos corações e tem nos ajudado nas batalhas mais duras de nossa vida. Quantos agora, Senhor, estão travando uma batalha dentro de um hospital, lutando contra uma enfermidade terrível. Outros estão batalhando na parte do emprego, a porta está fechada. Estão sem nada em casa, Senhor. Dá uma opressão material muito grande. Outros estão batalhando dentro dos presídios, cometeram algum erro, estão pagando. Já se reconciliaram com Deus e agora o que mais querem é ter uma liberdade para levar uma nova vida. Porém, tem que pagar a conta com a justiça, dar força para eles superarem nesse tempo. Outros estão batalhando com graves problemas em suas famílias, com os filhos, com os pais. Outros tiveram problemas muito sérios, com alguma amizade. Era tão importante aquele amigo, aquela amiga. Houve um distanciamento por uma diferença. Restabelece os laços, Pai amado e santo. Outros estão endividados. É uma batalha contra os pensamentos. O medo de um infarto, tem até receio de se deitarem um pouquinho. Medo de acontecer alguma coisa. Porque parece que quando a situação não está boa, quando a gente está dormindo, tudo se multiplica. Os problemas, as dívidas, as enfermidades. Senhor, seja qual for a situação do teu servo, da tua serva agora, ouve a nossa oração. Amenize esse sofrimento. Se é tempo de libertar, liberta, Senhor. Porém, para uns, se ainda falta um pouquinho na caminhada para alcançarem os seus objetivos, dê luz, sabedoria e muita paciência, Senhor. Eterno Deus, que somos gratos por mais essa oração. Tudo nela te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Amém. 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 Amém.